Música Vice-primeiro-ministro Francisco Calvoa de Leia participa em encerramento da Cian Games na Rio Rua, no Ressentolo Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos econômicos no ministro turismo no ambiente Francisco Calvoa de Leia, hanesanmos presidente comité olímpico iha domingo lorongalo fulano outubro nei, participa iha cerimonia encerramento evento ASEAN Games tinenrihonrua Ruanuloresintolo badala sanuloresincia nebehalau iha Hangzhou Olympic Sports Center stadion iha cidade Hangzhou, China Abertura basean games halau iha lorong Ruanuloresintolo fulano setembro no participantes ir maihusi na Saunhamutuk hatnuloresinlima Iha ventura fere atleta timoroa 9 limanuloresinual uma que representa timor-leste russi modalidade desportivo sia, hanesan, tênis do campo atletismo, taekwondo karaté do, natação, federação tiro federação haltero felismo badminton no voleibol praia Tirolos iha modalidade sanulo maibê atleta sira russi boxe ela consegue tuir competição tambala tuir encontro técnico Hangzhou, no dar cidade ida russi província Jeoyang nebe presidente Cizimpi decidi rodehalau eventu ASEAN Games batinenrihonrua Ruanuloresintolo badala sanuloresincia tamba cidade ney no dar província histórico Sinanian hau nini a processo desenvolvimento infraestrutura no economia forte maito o rinloron Bem-vinda Simenas, Giamen